Eu te abençoo, princesa, amém Novo caminho sem certeza, perfil seguro de uma princesa Meu amanhecer é mais doce só por ter você O seu futuro, todo o seu lado, já imagino o seu abraço Eu fico pensando, sonhando a cada anoitecer Vai ser tão lindo o teu chegar Em cada toque, em cada olhar Faz bem melhor o meu viver Minha linda vitória, feliz por ter você Vai ser tão lindo o teu chegar E cada toque, em cada olhar Faz bem melhor o meu viver Minha linda vitória, feliz por ter você Maria vitória, na minha história Você só me faz bem Te amo neném Princesa mais linda, eu sei que não tem Te amo neném Você só me faz bem Eu te abençoo, princesa, amém Te amo neném Você só me faz bem Menina mais linda, eu sei que não tem Te amo neném Obrigado Deus Você só me faz bem Eu te abençoo, princesa, amém